E aí, bora recuperar o tempo perdido, o Rio de Janeiro já cansou de prejuízo, dignidade, respeito, chega a humilhação, erga a cabeça e vira a página, meu irmão, pro nosso estado Voltar a ser exemplo de vitória, a hora é agora, o Freixo te convoca pra virada RJ, pro Rio de Janeiro, de novo entrar no eixo Luli Freixo, Luli Freixo, e pra valorizar nosso povo que luta, Freixo e Lula, Freixo e Lula, pro Rio de Janeiro, de novo entrar no eixo Luli Freixo, Luli Freixo, e pra valorizar nosso povo que luta, Freixo e Lula, Freixo e Lula